Olá pessoal, estou novamente aqui na obra de mostrar algumas coisinhas para vocês que ainda não mostrei nos vídeos anteriores pessoal como eu tinha dito para vocês, eu ia gravar um pouquinho de cada coisa por vídeo para vocês terem uma noção melhor de tudo que eu estou fazendo aqui na casa nova e para vocês poderem optar também com toda certeza então gente, hoje eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês o tanque que já foi colocado no seu devido lugar, ficou lindinho gente, super chiquinho ficou combinando bastante aqui com a casa aí quando eu comprei o tanque pessoal, ele já veio com o armarinho embaixo para não poder guardar sabão, detergente, essas coisas assim, produtos de limpeza e eu comprei também pessoal, um armário para colocar em cima do tanque já está colocado tudo nos seus lugarzinhos e ficou top pessoal vou começar a mostrar agora para vocês então gente, o tanque depois de colocado ficou com essa visão ele já veio com esse armarinho embaixo embutido eu escolhi a cor branca do tanque que combinou bastante com a parede da casa com a pintura da casa também e ficou pessoal que perto da porta que sai para o quintal um lugar bastante arejado, corre bastante ar aqui e ficou assim gente, olha só que bonitinho é um armário de alumínio que tem duas portinhas cabe bastante produto de limpeza olha lá pessoal e porta fechada fica desse jeitinho aqui e aqui pessoal, eu comprei também um armário para colocar aqui em cima assim do tanque que vai ficar em cima do tanque e da máquina de lavar roupa que vai ficar aqui tem bastante espaço aqui dentro também como vocês estão vendo porta do meio e a porta do canto espaço nunca é demais né pessoal para a gente poder guardar as coisas então ficou assim o tanque com o armário embaixo e aqui o armário de cima aqui pessoal, é a bancada a bancada da cozinha de fora e a pia da cozinha de fora eu cobri aqui com o plástico para não ficar sujando, manchando os vidros também pessoal já estão sendo colocados foram colocados alguns aí o rapaz eu volto amanhã para colocar o restante que ficou tem que limpar ele que ainda não foi feito o acabamento aqui tem que tirar todas as massinhas do lado aí como tem bastante vidro aqui na casa pessoal não deu para colocar tudo num dia só então amanhã vem fazer o restante então gente, aqui está a janela da cozinha de fora é uma janela de dois metros que fica em cima da pia gente não vejo a hora de fazer merendinhas aqui suculentas junto com vocês veem só como que ficou a visão pessoal e ali está a lavanderia onde está o tanque que eu mostrei para vocês agora então ficou assim pessoal a lavanderia do lado de lá e a cozinha de fora do lado de cá aqui pessoal, já estou na cozinha de dentro deixei tudo coberto também e as bancadas para não sujar, não manchar, não riscar aqui também já foi colocado o vidro amanhã tem que fazer o acabamento desses vidros também do lado de fora então pessoal, ficou assim os vidros das cozinhas só que essa janela aqui da cozinha de dentro ela é de um metro e meio é um pouco menor do que a janela da cozinha de fora olha só pessoal daqui uns dias eu vou vir fazer um vídeo aqui só das bancadas e das pias para mostrar para vocês aqui pessoal, é a área de sol tem pessoas que chamam de área de sol outras áreas de inverno ainda não tem o vidro aqui pessoal, a porta de vidro vai ser colocada essa semana aqui é que eles falam que vem num dia mas nunca vem num dia marcado, né pessoal? sempre atrasa no tempo olha só aqui vai ser colocada azulejo essas paredes aqui da área de inverno ali gente, foi colocada uma grade de proteção como vocês estão vendo olha lá entra claridade tranquilamente corre ar também aqui tranquilamente olha só como que ficou lá em cima, pessoal como vocês estão vendo já está quase terminando a obra, né pessoal? só falta fazer algumas coisinhas aqui, ali aí logo se Deus quiser estaremos juntos aqui na casa nova bom pessoal agora eu estou aqui na garagem eu vou mostrar para vocês o piso que eu vou colocar ali na área de inverno na parede de lá, pessoal porque eu achei que a pintura de lá não ficou muito boa não então como é dentro de casa aquela área aberta é sempre bom a gente caprichar um pouco mais né pessoal? uma que dá uma visão bonita e outra também fica agradando os olhos da gente mesmo como eu sempre quis colocar piso de madeira assim, em alguma casa que eu construísse aí não deu muito certo de colocar aqui no chão, pessoal mas eu resolvi colocar na parede da área de inverno vou mostrar para vocês o piso que eu escolhi é esse daqui, gente ele tem um tom amadeirado claro vai ficar lindo naquela parede, pessoal vai destacar bastante como que fica dentro de casa assim, vai ter uma visão muito bonita então já está aqui os pisos da área de inverno, pessoal vocês estão vendo só? e eu vou ver se sobrar um pouquinho de piso aqui aí eu vou pedir para o legista se der certo, né pessoal? de colocar no chão também na área de inverno aí já coloca na parede e no chão junto agora se não dá vai ficar aquele que está lá mesmo então, pessoal espero que vocês estejam gostando e hoje já é outro dia, pessoal já passou mais de uma semana e está chegando mais perto da gente se mudar para cá em algumas semanas uma, duas, três, quatro eu não sei exatamente a gente vai estar vindo de mudança, pessoal aí eu vou gravar cada etapa para vocês bom pessoal, já foram colocados todos os vidros na casa as duas portas de vidro também já estão colocadas ficaram lindas, pessoal e os azulejos da área de inverno também já está sendo colocado só não terminou de colocar o azulejo ainda porque o azulejo não deu, pessoal e esse azulejo a gente tem que encomendar e demora alguns dias para chegar então, pessoal faltou alguns pedacinhos alguns lugares sem e já fui lá atrás já encomendei o azulejo e resolvi colocar o azulejo no chão também o mesmo azulejo que foi na parede da área de inverno eu resolvi colocar no chão da área de inverno também e antes de começar a mostrar como que ficou tudo, pessoal como que as portas estão tudo certinho eu quero falar uma coisinha para vocês eu percebi que no último vídeo que eu publiquei falando sobre a obra mostrando como estavam as coisas por aqui muita gente está pensando que a mesma pessoa que começou a construir a casa está terminando também e não é bem assim, pessoal a pessoa que começou a construir a casa já foi dispensada já faz muito tempo, gente desde quando a casa estava pela metade ai pessoal, é um motivo meio chato de falar mas eu vou falar para vocês essa pessoa que começou a construir a casa estava combinada de terminar também mas eu percebi que a pessoa não tinha muita responsabilidade do que estava fazendo, pessoal essa pessoa começou a me dar alguns prejuízos aqui na obra algumas dores de cabeça gente, noites sem dormir que vocês nem imaginam por isso que às vezes eu publicava vídeos aqui no canal muita gente perguntava ai, Nanda Mel, por que você está triste? por que você está quieta, chateada? então, pessoal, o motivo era exatamente esse a pessoa que estava construindo a casa começou a me dar dor de cabeça, gente e eu achei melhor dispensar quando a casa ainda estava pela metade para evitar me dar mais prejuízos futuramente, pessoal ai, eu resolvi chamar cada pessoa para fazer a coisa certa por exemplo, o pintor para pintar a casa os azulejistas para colocar os azulejos na casa que foram excelentes profissionais que eu chamei novamente para colocar os azulejos lá na área de sol daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês e o eletricista pessoal para fazer as ligações aqui da eletricidade, das fiações da iluminação toda que ficou maravilhosa ai, pessoal a gente tem que pensar bem quem coloca dentro de casa para fazer o trabalho porque tem pessoas que não tem responsabilidade nenhuma e, para nem contar para vocês pessoal, a dor de cabeça que eu tive com o encanamento da casa eu tive o gasto dobrado, gente eu tive que refazer a metade do encanamento colocando uma outra pessoa para desmanchar tudo que a pessoa que estava no comecinho da obra tinha feito tive que contratar outro profissional para desmanchar a metade e refazer de novo e vocês imaginam só como que minha cabeça ficou, pessoal é, não é fácil, não mas, graças a Deus as coisas agora estão andando conforme tem que andar está dando tudo certo e esse é um recadinho que eu queria dar para as pessoas que pensam que a mesma pessoa que começou está terminando não é de jeito nenhum tá, pessoal? e a gente tem que fazer tudo certinho para futuramente não dar mais dor de cabeça do que eu já tive, né, gente? bom, então vamos colocar uma pedrinha em cima disso que eu vou mostrar para vocês como que está a área de sol, gente e os vidros também da casa e aqui está a porta de vidro separando uma cozinha da outra, pessoal olha só como que ficou é uma porta de corregulado assim deixa eu abrir aqui para vocês verem olha que legal, pessoal o vidro é verde, 10 milímetros aí, gente, essa visão que a gente vai ter eu fiz essa porta para repartir uma cozinha da outra tá, gente? aqui está o trilho e ficou desse jeito olha que top, pessoal ela está aberta agora vou fechar para vocês verem tem a chave só tirei a chave aqui para não perder então ficou assim olha que bonita, gente só não reparem a sujeirinha que está ali no chão que a obra não está finalizada ainda quando estiver tudo prontinho eu vou vir aqui fazer uma bela de uma limpeza para a gente se mudar aqui, pessoal a pessoa que monta pias colocou essa pedra aqui para a gente colocar o filtro aqui por cima aí, gente já deixei o lugarzinho certinho aqui para a gente ligar o filtro a tomadinha também só olhem só a sujeira, pessoal vai dar um pouquinho de trabalho quando vier limpar mas então ficou assim isso daqui é só uma escora, tá, gente? que quando coloca assim essas pedras tem que colocar uma escora mas já vou tirar também porque já faz alguns dias que colocou essa pedrinha aí, tá, pessoal? aqui está colocado também todos os vidros da casa olha só, gente que bonito está meio manchadinho como vocês estão vendo, gente porque a pessoa que montou o vidro também pediu para deixar um mês depois para lavar tudo jogar água que sai até a cola secar dos vidros então ficou assim, tá, gente? mas do mesmo jeito eu vou vir aqui com uma quedinha desse com uma mochinha e vou limpar o vidro só não vou encostar a água assim na colinha senão é perigoso a cola não secar olha só, pessoal que legal agora eu vou para a área de sol ou área de inverno porque muita gente chama de área de sol outros de área de inverno olha só, gente é igual a porta da cozinha com a porta da arde de sol olha como que ficou com o piso nas paredes, gente olha só, pessoal como eu disse para vocês o piso não deu, gente deixa eu mostrar aqui melhor para vocês faltou ali e lá em cima também olha lá, pessoal bem lá em cima mesmo então, gente eu tive que correr atrás já encomendar para terminar de colocar o piso aqui na área de inverno e decidi colocar aqui no chão também, pessoal o que vocês acharam, gente? da área de inverno ou da área de sol deixem aqui nos comentários bom, deixa eu chegar mais pertinho para vocês verem olha só, pessoal que piso lindo parece uma madeira os tons dele, né, gente? eu tinha o sonho, pessoal de colocar esse piso na casa inteira mas como a pessoa que começou a construir a obra ia terminar também a pessoa disse que não sabia colocar esse piso amadeirado de régua de régua no chão, pessoal e eu acabei comprando esse daqui que está na casa agora, gente que é o porcelanato polido com tom meio cinza cinza e branco mas no final de tudo, pessoal nem foi essa pessoa que colocou nem o piso amadeirado e nem o piso de porcelanato polido aí eu tive que chamar outro azulejista como eu falei para vocês que acabou colocando o piso na casa inteira gente aí eu fiquei bem chateada com tudo isso e resolvi revestir todas as paredes então com esse piso já que eu não coloquei na casa e vou colocar aqui no chão da área de inverno também mas ficou lindo né, pessoal? vejam só, pessoal como é que combinar as portas da casa que está nesse tom com aquele piso de madeira que também está quase mesmo no tom da porta amadeirado né, pessoal? ia ficar lindo aqui no chão mas como não deu certo de colocar o piso de tom amadeirado na época aqui no chão pessoal eu escolhi esse daqui com detalhes branco e cinza que também ficou lindo gente quando tiver tudo limpinho lavadinho vocês vão ver só como que fica na casa inteira bom, pessoal e se vocês gostaram desse vídeo de hoje mostrando como que ficaram as portas de vidro aqui na casa a área de inverno com aqueles detalhes lindos revestidos na parede não se esqueçam também de curtir o vídeo tá, gente? deixem o joinha no vídeo vocês que estão chegando no canal se inscrevam ativem o sininho pra quando gravar mais vídeos assim e quando também estiver mudando pra cá, gente pra gente fazer vários vídeos novos vocês não perderem nenhuma notificação um beijão bem grande no coração de todos vocês não se esqueçam também tá, pessoal? de deixar aqui um comentário do que vocês acharam aqui debaixo do vídeo e até o próximo vídeo tchauzinho, pessoal e deixem um joinha, gente um beijo